E aí pessoal, tudo bonzinho? Vamos embora para mais uma questãozinha. Olha aí, questão interessante, tá? Estudos mostram que moléculas de dois gases a uma mesma temperatura... Opa, vamos marcando tudo aqui que ele nos dá como dado, tá? A uma mesma temperatura, possui igual a energia cinética média. Verdade. Para ilustrar essa teoria, um professor montou um experimento abaixo, esquematizado no qual, em cada extremidade de um tubo de vidro de um metro de comprimento, foram colocados dois fumaços de algodão embebidos, respectivamente em solução de amônia e em solução de ácido clorídrico. Ambos com a mesma concentração, após determinado período de tempo, observou-se a formação do cloreto de amônio na região do tubo mais próxima da extremidade que contém o ácido. Considere que os vapores formados no experimento se comportam como gases. Está aí a reação, né? Vê bem, pessoal. Essa questão aqui é bem interessantezinha. Vem cá comigo para a gente ver maior aqui. Olha que legal. Então, obviamente, pessoal, a amônia pesa 17 gramas por mol. Logicamente, isso é dado na questão, tá? Não se preocupe, tem uma tabela periódica para você no início da questão. Da prova, pelo menos, né? E HCl, 36,5 gramas por mol. Então, o que é que a gente pode deduzir disso aí imediatamente? Que quem tem maior velocidade é porque é mais leve, tá certo? Então, desse lado aqui eu tinha amônia. Olha como a amônia é do mais. E aqui do lado de cá eu tenho o HCl. Aí ele diz aqui onde foi formada a reação, né? Porque a reação é o quê? NH3, que é um gás. Olha que interessante. HCl também é um gás, né? Forma quem? Cloreto de amônio, que é um composto iônico sólido, né? Aí ele fala. Decorrendo os 15 segundos do início da difusão dos vapores, verificou-se a formação do anel de cloreto de amônio a 59,4 centímetros da extremidade contra o algodão da amônia. Então, veja, a amônia andou quanto? Andou 59,4 centímetros em quanto tempo, pessoal? Em 15 segundos, tá? Aí ele diz aqui. Isso vai me dar 59,4 em 15 segundos. Vai me dar aproximadamente uma velocidade de 3,96 centímetros do todo segundo da amônia. Aí ele fala. A extremidade que contém o algodão com a amônia e 40,6 da extremidade que contém o ácido. Então, o ácido andou a quanto? Veja, o ácido andou 40,6 centímetros. Então, a velocidade do ácido, do HCl, vai ser qual? Vai ser o quanto ele andou 40,6 também em 15 segundos. Então, vai ser 40,6 em 15 segundos, que dá aproximadamente, a velocidade é menor, né? 2,70 centímetros por segundo. Aí ele pergunta. A razão entre as velocidades médias de fusão da amônia e do HCl é... A razão vai ser quanto? Vai ser 3,96 por 2,70. Então, você vai ter 3,96 dividido por 2,70. Logicamente, essa razão é aproximada. Vai dar 1,46 aproximadamente. Então, a questão de número 7, a resposta da questão de número 7 é letra B de Beijo. 1,46. Ele quer entre a velocidade da amônia e do HCl. Então, dá 3,96 dividido por 2,7, que dá 1,46. Letra B de Beijo. Espero que você tenha gostado dessa questão bonitona. Beijão.